Tá piscando? Pera aí mano, pera aí que eu vou ver aqui Tem que olhar no retrovisor Tá Se tá piscando irmão, já sabe Tá gravando Já tamo nós lá onde? Aonde você tá irmão? Na correria das entregas, é Você está no canal Vai virar de Poços de Caldas É o canal que registra a rotina de trânsito das entregas E o MotoGor e o MotoFilmador é nóis Já tamo alucinado Irmão, tô atrasado Tô atrasado pra fazer aquela roupa Corridinha que todo mundo já sabe Né mano Infelizmente Tio Vamos que vamos Deitando na curva Caramba Tá louco Irmão Tô atrasadaço Acordei no horário Mas tive que trocar uma peça da moto Repentinamente As pastilhas de freio Dianteira Já tava no ferro Tava ferro com ferro Irmão Tava escutando barulhinho Não teve jeito não Tive que trocar E já tá Já estamos com o Passilha Nova Valeu irmão Tio aí da Prefeitura de Maria da Fé É nóis Deu passagem pro Barbeiragem Poços de Caldas Malandro É Tá vendo Tem motoristas conscientes Mano Eu tô errado Tô Sei que eu tô errado Mas além de tá errado Eu tô atrasado Irmão E aí O bicho pega Eu não posso perder esses trampinhos Que eu tô fazendo não E aí É isso aí Tá banheiro Né meu Alucinado Olha a curva Malandro Segura Tio Essa é a curva traiçoeira Você começa a fazer ela Acha que vai dar De repente ela fecha mais No meio da curva pra frente Ela vai fechando É irmão Toma cuidado Se você vai em algum lugar Que você não conhece Não vai esgoelando Tudo não E a gente tem que Sempre pedir a proteção De Deus A proteção divina Pra não pegar Uma mancha de óleo Né meu Aí infelizmente A gente tem que contar Com a sorte É na correria A gente tem que contar Com a sorte Mano Também Não é só com a prudência Não E eu vejo E eu vejo Uma mancha preta No chão Já tomo aquele susto A gente tem que contar Com a prudência Tem que contar com Com a habilidade Na pilotagem Mas também tem que contar Com a sorte Infelizmente Infelizmente Ninguém tem culpa Eu não tenho culpa O cliente não tem culpa Né meu Ninguém tem culpa Da peça da moto Ter Ter que ter sido trocada Aí você fala assim Por que você não trocou antes Ah porque Infelizmente Dependemos De vários fatores Né meu Dependemos Da disponibilidade Do mecânico Que é o Juninho Juninho é meu mecânico A gente voa pra caramba A gente depende Da grana A gente depende Do tempo Que a moto Vai ficar parada Tem vários fatores Então Hoje Antes de sair Pra fazer a entrega Eu passei no Juninho O Juninho olhou Falei Tá Marlon Tem que trocar Então vamos trocar Eu seria imprudente Se ele falasse Que tinha que trocar E eu falava Não Eu vou fazer essa corrida Lá em São João Deixa pra trocar depois Aí Já viu né cara Se estoura o disco de freio Se estoura aí Alguma pastilha Se dá um problema maior Frear Tava freando Mas tava Tava Ferro com ferro Aí é foda Então mano As dificuldades De um motoboy São essas É o tempo Né Aí você fala Assim Ah Não É melhor você Chegar atrasado E chegar Certo Correto Mas esse nosso mundo É muito competitivo É muito concorrido Aí você chega atrasado O cara fala assim Ah Esse cara tá chegando atrasado Vou mais dar o serviço Não Vou passar pra outro Você entendeu O cliente não entende O cliente quer O produto dele Lá na mão dele Você que se dane Malandro Né A gente sabe que aí O rapaz que passa Esse serviço pra mim É o Thiago O Thiago é gente boa Né meu O Thiago é compreensível Eu sei Mas eu tô falando assim De uma maneira geral Né Tá pra quebrar E outra Eu ainda tenho que bater lá Voltar E fazer entrega lá No mototaxi O mototaxi já era Eu tenho que bater lá Voltar E ainda fazer entrega No No Marmitex Eu tenho que vir pro restaurante O delivery lá Que eu tô trabalhando lá Tô fazendo entrega lá Das onze da manhã Até as duas da tarde Certo Então é o seguinte Mano Pra perder não Irmão Tem que ser papo Aí ó Trocamos a ideinha Já tamo no No pedágio De águas da praba E é nóis Infelizmente Malandro Infelizmente A vida é assim A vida do motoboy É isso Quem é motoboy Sabe o que eu tô falando Não temos tempo Pra perder Temos tempo Pra ganhar Temos tempo Pra ganhar Irmão Ih Quem quiser Me acompanhar Na minha garupa Seja bem vindo Tio É nóis Frio Ai caramba Hoje tá menos frio Né meu Sempre tem relatado Nos vídeos aí Que tá um frio Danado Principalmente a noite Né Aquele dia lá O último vídeo aí Que eu fiz aí Um dos últimos vídeos aí Chegando a noite Em Poço de Caldas É Tava muito frio Foi a noite mais fria Do ano Oi ô tiozão Muito obrigado Que Deus abençoe O senhor é o cara Ha É irmão Tem gente consciente Tem gente consciente Sabe que quando o motoqueiro Tá atrasado O bagulho Fica monstro Tio É galera Vai abrindo Para o barbeirá de pó de calda A correria Valeu irmão É nóis Tá vendo só Hoje todo mundo resolveu abrir Irmão Ou será que eu joguei A carreta Para acostamento Será mano Ai caramba Tem que ficar ligado É com polícia Se a polícia catar Nós nesse cantinho Que nós estamos ferrados Ai 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 Será que tem viatura ali Irmão Tem um carro parado Tem uma mulher ali parada Vambora É nóis Desculpa a pressa Tá tudo aqui Apenas se o celular tá aqui Aqui esse pedacinho aqui é complicado Vira e mexe tem policial aqui Enchendo o saco Ao invés de eles procurar bandido Eles ficam aqui Pra ferrar o trabalhador É A fiscalização é necessária A gente sabe disso né É O que O que muita gente faz é errado Eu também né Errei aí pra cima aí Mas É a vida irmão Eu tenho que correr Eu tenho que chegar mano Tenho que chegar no horário Não tem desculpa não Não posso perder esse trampo não mano Não é Já estamos aqui em Águas da Prata Você que não conhece Que tá pela primeira vez no canal Águas da Prata divisa com Poços de Caldas Águas da Prata Primeira cidade É Do estado de São Paulo E nós vamos aqui furando Tio Vamos furando a fila Infelizmente Eu tenho que bater lá Ainda tem que ter um outro cliente Que passou um outro serviço Eu tenho que ir lá na Ritmo Pegar um outro documento lá E é Infelizmente Infelizmente Nós estamos Literalmente Na correria das entregas Tem que Tem que pedir muito Pra Deus né Pra Pra gente não achar Uma viatura Lá na frente Tem um poço policial E o rapaz Abriu Valeu Irmão Obrigado É nóis Quem não abre A gente passa assim mesmo É E que Deus abençoe a sua vida Desculpa aí a pressa Desculpa a correria Mano É isso aí Vamos garimpando o lugar Vamos passando Onde der A gente vai passando Moto é isso Moto é agilidade Se fosse pra ficar Atrás de carro e caminhão A gente tinha comprado um carro A moto é pra isso mesmo Irmão É papo É agilidade total Tá ligado Vocês vem comigo aí Vamos fazer essa Essa entrega Depois vamos lá Na ritmo E vamos que vamos Aqui o poço policial Isso aí Passamos do poço Agora é só alegria Vou acelerar Irmão Vem comigo Gasolina aqui 3,19 Preço bom E o etanol 2,19 Estou colocando Etanol na moto Como vocês viram aí Nos últimos vídeos Ainda não fiz a média Não tive tempo De fazer a média Tem que chapar o tanque Vou dar um pouco Calcular quanto que deu A quilometragem E fazer a divisão Pelos litros Na quantidade de litros Mas não deu tempo ainda O tempo está estranho A previsão do tempo Hoje é chuva Nós estamos com a capa de chuva Aqui Na mochila E é nóis Tá pensando o que E a matinha está andando Colocou algo Ela anda Mas fica esperta Fica uma espuleta Para andar Aproveitar E mandar um salve Para todos os parceiros Do canal Todos que assistem Curte aí O canal Barbeiragem Pós-de-calda Na correria das entregas Muito obrigado Valeu aí O pessoal do Zubit Fizeram o comentário Lá no Meu vídeo Explicando a saída Quem entendeu Quem entendeu Tá comigo Tá comigo Quem não entendeu Quem não tá comigo Que Deus abençoe Irmão Deus abençoe Sua vida E é nóis Bola pra frente Águas passadas Não move moinho Águas passadas Não move moinho Irmão É nóis Eu confio Acredito em Deus Deus é o Senhor Dos senhores Sabe de tudo Conhece meu coração Isso aqui é o mais importante A minha família Né Então Então é nóis Estamos quase chegando São João da Boa Vista Vou filmar pra vocês lá Lá no centro Aí Porcelzinho Top Porcelzinho Top hein mano Porcel Originalzinho Aqui tá mais quente São João da Boa Vista São João da Boa Vista é grande Coloque a vida Coloque a vida do botoqueiro Em risco Em risco Não Irmão A boiagem é baixado Bonito hein Vamos entrar direita aqui É tio Tá com pressa Tá Tá com pressa Compre a moto Irmão Vai saindo assim Vai saindo assim na frente Dos outros não Viu Tenha cuidado Cuidado com o motoqueiro Com o motoqueiro Para choque do motoqueiro Para choque da moto É o motoqueiro Para choque da moto É o motoqueiro O motoqueiro não tem para choque não Chegamos aqui O posse de calda É pertinho De São João da Boa Vista Não é longe não Graças a Deus Chegamos com segurança Que Deus ainda nos permita Nos permita Chegar ao local Totalmente em segurança Caminhãozinho Caminhãozinho Não pode ultrapassar Porque tem caos Saindo ali das Das travessas Bora Bora tio Se eu ficar esperando Você subir esse morrinho aí Eu vou perder o trampo É aí O semáforo tem que parar Né Esse não tem jeito Vamos aproveitar Ver que horas são Para ver se a gente Está dentro do horário 9h45 Bom 9h45 Eu tenho que ir na Rit Não é Eu vou chegar em cima da hora Vou chegar em cima da hora Em posse de calda Eu já vou direto Para o restaurante Mas fazer o que É nóis tio Ô tio da Coca Espera aí Sabe o que eu tenho medo Eu tenho muito medo De sofrer um acidente Perder a memória Não lembrar do que aconteceu E acordar na cama do hospital Tem esse medo Tenho Aí tá Mas se você tem esse medo Por que de vez em quando Você abusa Porque É o serviço É esse Se eu tivesse medo De obstáculos Eu não seria motoboy Mas Né A gente tem um pouco de medo Aí com relação A sofrer acidente A gente tenta ser O mais prudente possível Amarelou Vermelhou Vamos parar É isso aí Para o vídeo não ficar comprido É A gente vai encerrar esse vídeo aqui Depois a gente vai ter aí Mais uma parte do vídeo Muito obrigado aí Pela presença de todos vocês Todos Né Aqui ó Você É Encontra aí a playlist Com o primeiro vídeo É a história da motofilmar Aqui você faz a inscrição do canal E aqui nesses dois vídeos Aí são vídeos anteriores Meu muito obrigado Fique com Deus Que Deus abençoe A vida de vocês Beijo